Música A ouvidoria do estado do Paraná é pioneira no país. Criada em 1991, ela hoje serve de modelo para setores semelhantes montados em todo o país. As entidades públicas, eu posso dizer, do Brasil, tem se surpreendido com a qualidade e a praticidade do sistema. E tem nos solicitado. Então são universidades, são estados, prefeituras e órgãos da administração pública em geral. A ouvidoria, como o próprio nome diz, serve para ouvir o cidadão. É uma espécie de serviço de atendimento ao consumidor do estado do Paraná. O que é mais comum aqui para a ouvidoria, por enquanto, está sendo a questão de saneamento, de parte elétrica, energia elétrica. Saúde, segurança pública. Em 2003, a ouvidoria passou por uma reformulação. Um software novo foi implantado e o trabalho passou a ser mais rápido e mais eficiente. Foi também possível fazer um registro dos atendimentos. 68 mil e duzentos de 2003 a 2008. Desde o começo deste ano, a ouvidoria do estado já registrou mais de 5 mil atendimentos. São reclamações, sugestões, elogios e pedidos de informação. Nenhum deles ficou sem resposta. Essa resposta demora no máximo em 15 dias. Num bom número de casos, ela é respondida imediatamente. Além das 12 que trabalham aqui, a ouvidoria conta também com 80 pessoas espalhadas em órgãos do governo estadual. Nas ruas, pouca gente conhece o trabalho da ouvidoria. Nunca fiz uma reclamação. Mas você já teve alguma coisa do que reclamar? Com certeza. Com certeza, mas acaba reclamando, sei lá, com um amigo, no bar, mas acaba não reclamando onde deveria. Fiz uma vez uma reclamação de lixo, né? Da minha casa, eu moro ali num bará e sempre tinha lixo na frente de casa, mas eles me atenderam perfeitamente, né? Eu fiz a reclamação, acho que em dois dias eles resolveram. Para falar com a ouvidoria e dar seu comentário sobre qualquer serviço público estadual é fácil. Pode ser por telefone no 0800 41 11 13 ou pela internet no www.ouvidoria.pr.gov.br. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.